Olá meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo Que Deus esteja sempre contigo, que alegria estarmos juntos mais uma vez Para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado O programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, a irmã Denise Que vai partilhar a Palavra de Deus para nós Mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão Da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é Mãe de Deus e Nossa Mãe Para que nos alcance junto a seu Filho Jesus A graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta Palavra Que será proclamada Rezemos juntos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Boa tarde meu irmão, minha irmã Aqui estamos nós para mais um momento de meditação junto com a Palavra de Deus Hoje o texto que nos acompanha é Efésios de 1 a 10 Efésios de 1 a 10 Nesse trecho São Paulo nos diz assim Paulo, apóstolo de Cristo Jesus Em Cristo Ele nos escolheu, antes da fundação do mundo Para que sejamos santos e irrepreensíveis sobre o seu olhar no amor Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos Por intermédio de Jesus Cristo Conforme a decisão da sua vontade Para o louvor da sua glória E a graça com que Ele nos acumulou no seu bem amado Pelo seu sangue nós somos libertados Nele as nossas faltas são perdoadas Segundo a riqueza da sua graça Que Deus deramou profusamente sobre nós Abrindo-nos a toda sabedoria e prudência Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade O designo benevolente Que de antemão determinou em si mesmo Para levar à plenitude O tempo estabelecido E recapitular em Cristo o universo inteiro Tudo o que está nos céus E tudo o que está sobre a terra Palavra do Senhor Graças a Deus Vemos Paulo hoje aqui Que vai nos iluminar a nossa vida Paulo começa essa leitura De um modo maravilhoso Ele vai dizer assim Sou apóstolo pela vontade de Deus Sou apóstolo pela vontade de Deus Essa certeza que Paulo vai cultivando Dentro do seu coração Da sua vida Vai cultivando a sua vocação Não é nada que vem dele Mas é sempre pela graça de Deus Paulo tem essa experiência maravilhosa de Deus Na vida dele Essa experiência de Jesus Que invadiu o seu coração A sua alma Transformou a sua vida E toda a vida de Paulo vai estar sempre dizendo Pela graça de Deus Eu sou o que sou A graça de Deus em mim não foi em vão E Jesus também diz para ele No teu pecado Na tua pequenez Te basta a minha graça Essa certeza de Paulo Faz com que ele também consiga Depois transbordar Transbordar nesse grande louvor Que ele faz Porque ele vai dizendo Olha Bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Bendito a ele toda bendição Bendizer Bendito esse Deus Ele que tudo faz em nós Conseguir dizer que Deus é bendito É também ajudar a cada um de nós A bendizer Bendizer os outros Deus é bendito E nós também podemos bendizer Dizer bem Isso é a benção A benção que Deus dá a nós E que nós damos aos outros E ele repete Ele nos abençoou com o que? Com toda a benção no Espírito A certeza da presença E da benção de Deus Em nossa vida Vem com a frase Que Paulo diz logo depois Ele nos abençoou no seu Espírito Em virtude do que? Da nossa união com Cristo nos céus Toda a nossa vida A nossa história Ela vai acumulando Em dois caminhos Que se complementam Deus que vem com a sua graça Com sua benção Sobre nós E nós que nos colocamos A disposição do Senhor Nós que abrimos o nosso coração Nós que nos disponhamos Em caminhar junto com Jesus Lado a lado com Ele Nós que entramos em intimidade Com o Senhor Para que a sua benção Possa entrar em nós É mais ou menos É mais ou menos como a chuva Que agora cai sobre nós A gente só se molha Se a gente entrar na chuva A gente só se molha Se a gente se colocar em jogo A benção de Deus A benção de Deus é assim Ela vem sobre nós Mas nós devemos nos colocar em jogo Nós devemos nos deixar Encharcar desse amor Dessa benção do Senhor Na nossa vida E é por isso que precisamos Da união A união junto com Jesus Que está junto conosco E isso é muito bonito Porque Paulo vai lembrando Que quem escolheu Para estar com Ele É sempre Jesus A primeira Vem sempre de Jesus A primeira atitude O primeiro chamado é dEle A graça vem dEle E Ele pede para nós Essa abertura E isso é quando? Quando a gente é libertado Libertado pelo sangue de Jesus E Paulo vai dizendo Olha, pelo seu sangue Nós somos libertados Pelo seu sangue Nossas faltas foram perdoadas Por esse grande amor Que o Jesus tem por nós É que profusamente Dentro de nós Vai deramando o seu Espírito Cabe a nós Como eu já dizia Essa abertura de coração A abertura que Paulo vai dizer Olha, Deus vai deramar Profusamente sobre nós O seu amor A sua graça A sua bênção O seu perdão Mas nós temos que abrir O nosso coração Essa é a nossa parte Isso é o nosso trabalho Isso é o que nós devemos fazer Muitas vezes a gente se queixa A gente diz Olha Senhor Tu não me atende Você não me escuta Mas às vezes Somos nós Que fechamos O nosso coração Somos nós Que fechamos Os nossos olhos Somos nós Que fechamos Os nossos ouvidos E não conseguimos ver Essa beleza Que Deus tem Para com cada um de nós Por isso Hoje meu irmão E minha irmã Que possamos Abrir o nosso coração Que possamos Nos colocar em jogo Junto com Jesus E deixar que a sua graça Venha profusamente Dentro de nós E nos ajude A sermos Cada vez mais Parecido com ele Cada vez mais Seus discípulos Como São Paulo Que diz Pela vontade de Deus Eu sou o apóstolo Pela vontade de Deus Eu sou o seu discípulo Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém